E aí que a gente conseguiu criar a empresa e a empresa fez o tão famigerado 6 dígitos em um mês, tá ligado? Grande parte das pessoas que estão começando, que chega aqui no Instagram ou no YouTube, já chega falando assim Ô Bruno, qual que é a maneira mais rápida pra eu poder ganhar dinheiro? Aí eu falo, quanto que tu quer ganhar? Ah, uns 15 mil tá bom, uns 15, 20 mil tá bom, mas eu preciso fazer isso rápido, quanto tempo tu acha que eu consigo? Tipo, dois meses? Três meses? Um mês? Porra, irmão, na boa, vamos trocar ideia sobre isso, vou explicar algumas coisas que talvez, tipo assim, vocês não saibam Eu criei meu blog, eu comecei a produzir conteúdo em 2014, em 2015 eu criei o meu canal no YouTube E desde então, né, já são 9 anos, eu produzo conteúdo pra internet, vamos botar aí 10 anos produzindo conteúdo na internet No começo, todas as pessoas que me mandavam mensagem querendo fazer uma grande quantidade de dinheiro Porque 15 mil, 20 mil é muito dinheiro, eu já automaticamente, tipo assim, ignorava e era tóxico com essa pessoa, tá ligado? Já era tipo assim, ah mano, e tu quer o que? Tu quer, tipo assim, tu é vagabundo e quer dinheiro fácil? Isso aí não existe não, mano Depois eu comecei a entender, eu comecei a questionar, cara, e eu descobri que muitas pessoas que fazem esses tipos de pergunta São pessoas boas, cara, são pessoas que realmente muito boas e elas são só sem informação, entendeu? Não é culpa delas pensar desse jeito Eu vou explicar aqui alguns motivos pra você conseguir entender melhor esse assunto, cara Sobre fazer 15, 20, 30 mil reais O que eu aprendi nesse tempo é A forma mais eficiente de você fazer muito dinheiro num curto período de tempo É você parar de uma vez por todas de usar o Instagram e o YouTube Tá ligado? Pô Bruno, mas se eu parar de usar é de onde eu tiro conhecimento Irmão, acredite, isso não vai te ajudar Sabe por quê? Porque o algoritmo do Instagram, o algoritmo do YouTube Eles são feitos pra poder promover conteúdos que são perfeitos, entendeu? Eles são perfeitos Você tá ouvindo isso de um produtor de conteúdo Se você fizer um conteúdo que não é perfeito Esse conteúdo ele não vai ter alcance O que é um conteúdo perfeito? Se um cara criar um blog e ele conseguir ganhar 50 reais em um mês Que já é uma puta conquista Isso vai ficar escondido Tá ligado? Isso não vai ser proliferado na internet O que as redes sociais vão fazer? Elas vão impulsionar conteúdos de crianças de 15 anos, de 16 anos Que fizeram 30 milhões, tá ligado? Que fizeram 20 milhões Isso tudo faz você acreditar que Se você não conseguir aqueles resultados Você, tipo assim Tu tá no caminho errado, tá ligado? Tua vida é uma merda Tu é um fracassado Mas as coisas não são bem assim É porque você tá vendo somente A ponta da ponta da ponta da ponta do iceberg, tá ligado? Você tá vendo a exceção da exceção da exceção Tá vendo o Neymar É só o Neymar, entendeu? Mas quando você vai ver a realidade A realidade não é essa Não é essa Então as pessoas começam a acreditar que A exceção da exceção da exceção É o normal E isso atrapalha o processo de evolução É meio complicado, né? Então por isso que a minha dica número um é Se afasta disso, irmão Se afasta do Instagram Se afasta do YouTube Porque isso daí Vai simplesmente impulsionar conteúdos pra você Que é esse tipo de conteúdo, cara Não vai agregar nada na tua vida, cara Porque são conteúdos Que não são reais, irmão Que não são reais Que não foram feitos Para serem reais Mas se eu fizer um vídeo aqui Como ganhar 200 mil em uma semana O próprio algoritmo do YouTube O próprio algoritmo do Instagram Vai fazer com que esse vídeo tenha mais alcance Porque isso vai atrair mais pessoas Enquanto as pessoas clicarem O algoritmo vai entender que esse conteúdo é bom E vai mostrar ele pra mais pessoas Eu já fiz o teste, tá ligado? E é absurdo Só que não resolve o problema O meu objetivo aqui É resolver o problema Não é ganhar um monte de visualização Eu não sei se você sabe Mas Dentro da plataforma Tanto do Instagram Quanto do YouTube Quanto do Google Tem como você ver dados Eu tenho como saber Qual que é a média de idade Das pessoas que consomem o conteúdo A região que elas vivem E aqui, do meu público A média de idade É entre 25 e 44 anos É onde tem a maior parte Tem outras pessoas Com menos de 25 Ou com mais de 44 Sim, mas a maior parte Tem de 25 a 44 E eu converso com muitas das pessoas Que seguem aqui, tá ligado? Eu já conheci muita gente aqui Que veio daqui do Instagram Que, pô, mano A gente acompanha lá A gente saiu, tá ligado? Eu respondo todo mundo, mano Todo mundo que me manda mensagem Eu respondo Eu converso com todo mundo E, tipo, tem muitas pessoas Que são muito boas Tipo, profissionais, sabe? Tipo, advogados Contadores É... Muito Então quando você pega um cara Que ele é advogado Que ele é advogado 38 anos Engenheiro Que tem E... Fala pro cara Que ele vai ganhar Ou que ele tem que ganhar 50 mil reais Em um mês Começando de agora Caralho, mano O cara ficou 6 anos 5 anos dentro da faculdade, entendeu? O cara fez estágio O cara se formou Tem uma profissão, porra Honrosa dentro da sociedade, entendeu? Tem uma profissão E aí quando ele vê que Ah, é assim que funciona O cara se frustra, mano Se frustra Tá ligado? E aí começa a vir Um monte de problema Mental, mano Começa a sofrer De um monte de parada, mano De depressão Ansiedade Porque, porra Alguma coisa na vida dele Deu errado, né? É possível, né? Se o cara passou a vida dele toda Trabalhando Estudando E hoje ele teoricamente É um fracasso Pra vocês terem um parâmetro Pra você ter um parâmetro Eu comecei a fazer sites em 2002 Eu comecei a trabalhar Assim, mais firme mesmo Em 2008 Que eu comecei a dar aula De webdesign E daí eu montei uma agência Em 2008 Fazer serviços e tal Em 2008 Eu sabia fazer sites Eu sabia fazer Tudo que eu sei fazer hoje Claro Com as mudanças Que foram necessárias No decorrer do caminho Mas A primeira vez Que eu fiz Mais do que 100 mil reais Em um mês Foi em 2018 Quando Eu e a Luciana A gente fundou a empresa Tá ligado? Foi a primeira vez Ou seja Já tinha Tipo Mais de 10 anos Mais de 10 anos Trabalhando sem parar 10, 12 horas por dia 10, 12 horas por dia Pela liberdade Pela liberdade Preço Não faz parte da vida O dinheiro Por que? Porque eu tenho Meus amigos tem Então O dinheiro nem é importante O dinheiro nem é importante Na vida Agora você acha Que se eu fizer um vídeo E colocar assim Como fazer 100 mil reais Em 10 anos Em 10 anos Clique, 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 clique Um monte de clique Um monte de clique Tá aqui agora É dropshipping Não sei o que Caralho Para um milhão Uma semana Aí daqui a pouco É outra coisa É trader Da daqui a pouco Isso é aventureiro Isso aí Só vai seguindo O passarinho do bico azul O passarinho do bico azul Passa e vai levando Pessoas sem foco Sem objetivo Sem disciplina Essas pessoas aí Na boa, mano Eu nem quero saber O que tá aqui Pode meter o pé Tá ligado? Pode mesmo Porque não vai acrescentar nada Tá ligado? Não vai Eu não quero visualização Eu não quero Não quero Engajamento Tá ligado? Eu quero pessoas Que realmente Queiram fazer a parada Então Essa galera toda, mano Pode vazar Tá ligado? Porque não Não vai agregar nada, mano Aqui não é teu lugar Aqui não é o lugar Dos aventureiros Então quem não é aventureiro Deixa um comentário aí Tamo junto Pra eu saber Quem é de verdade Quem é de mentira Como criar, posicionar E lucrar Seja distos com SEO Esse é o tema Do meu treinamento Que tá disponível Gratuitamente Pra você Aqui na descrição Corre lá Que as vagas São limitadas, hein?